E no meio de uma guerra assimétrica, onde essa elite controla trilhões em mídia, controla a emissão de moedas, controla até mesmo o significado das palavras, ainda tem imbecil, imbecil, eu só posso dizer uma palavra, imbecil, retardado, canal, inútil, verme, que critica o anarco-capitalista, o libertário que quer guerrear com esses caras, com as armas que tem. Então tem gente que critica, por exemplo, eu ter usado o fundão eleitoral. Usei o fundão, usei o fundão e vou me candidatar novamente se eu não entrar, porque existe uma chance de eu entrar ainda, se impugnar a candidatura de algum palhaço aí. E vou usar muito mais fundão, e vou usar muito fundão, e vou nomear todos os cargos de assessor pra travar essa guerra. Sabe por quê? Porque está na hora de nós encararmos o inimigo como inimigo. O libertim, que é contra o anarco-capitalista adquirir poder político, ele é inimigo da liberdade. Ele é tão inimigo da liberdade, ou pior, que qualquer nazista, qualquer comunista, qualquer social-democrata, ele tem que ser encarado como tal, não existe mais debate com o libertim. O sujeito que é contra o candidato libertário usar fundão, ele está contra o poder político na mão dos libertários. Ele defende que o poder político fique só na mão dos comunistas. Logo, ele é um comunista, logo, ele é um inimigo do Brasil, ele é um inimigo da sua liberdade. E como inimigo deverá ser tratado? E como é que se trata o inimigo numa guerra? É com florzinhas? É com carinho? Não. Vocês sabem como é que se trata o inimigo no meio de um combate. Assim, os libertins, que são contra o candidato libertário, que são contra o uso do fundão do candidato libertário, deverão ser tratados.